O fato aconteceu no bairro Jardim das Primaveras. Noite regado, a cerveja, narguile, cigarro, tudo o que tinha direito. O único problema é que eram a maioria menores de idade. Dois maiores e o restante todos menores. A polícia militar do 18º Batalhão foi acionada e foi até o local pela manhã. E lá encontraram os menores e também dois maiores que inclusive já tem passagem pela polícia. Encaminhou os mesmos aqui para o Cisque de Pontes e Lacerda. E agora está sendo lavrado o boletim de ocorrência por corrupção de menores. Já que neste momento envolve dois maiores também que estavam em uma residência. Acionada, algo que não foi confirmado. Mas a festa que iniciou durante a noite toda acabou aqui no Cisque de Pontes e Lacerda. E agora os dois maiores deverão responder por corrupção de menores. E os menores deverão ser entregues para os responsáveis. Inclusive equipes do Conselho Tutelar aqui de Pontes e Lacerda já esteve aqui no Cisque para tomar ciência dessa questão e fazer todos os procedimentos necessários. A nossa equipe de reportagem conversou com o sargento Gildenberg do 18º Batalhão que vai passar mais informações sobre este ocorrido. A polícia militar recebeu a denúncia, várias ligações, né? Sobre uma possível festa ali próximo da rodoviária de Pontes e Lacerda. Ao chegarmos no local, o local citado aparentemente é um local abandonado, né? Possivelmente eles invadiram o local. E ao chegarmos no local verificamos várias latas de cerveja, possivelmente oriundas do consumo a madrugada toda e a parte da manhã. Foi verificado também o uso de narguile, o consumo de narguile. E ao realizarmos a checagem dos mesmos ocupantes da casa, eram cinco menores de idade, inclusive uma de 12 anos apenas, três do sexo feminino, dois do sexo masculino, menores de idade, e dois maiores de idade. Inclusive um deles se identificou como proprietário da casa, o responsável pela casa, maior de idade, faz o uso de tornozeleira eletrônica. Toda ocorrência envolvendo menor de idade, inclusive essa de 12 anos, de imediato a polícia militar acionou as conselheiras tutelares de plantão, que se fizeram presente e acompanharam toda a ocorrência e fizeram o procedimento cabíveis a eles, que é entrar em contato com os responsáveis, pais ou parente mais próximo para serem reencaminhados a eles. Sargento, de que horário eles começaram essa festinha lá? Eles falaram para o senhor ou não? Eu assumi agora na parte da manhã e segundo relatos à minha pessoa, essa já perdurou a noite toda. O consumo de bebida, o som alto, foi durante a madrugada e ao assumir o serviço, nós deslocamos até o endereço citado e realizamos a detenção dos suspeitos até o CISC. Agora, sargento, já são pessoas conhecedores da lei, estão ali tranquilos, até tirando onda, devido ao trabalho policial que precisa ser feito. Sim, na realidade, hoje em dia, os menores de idade já têm profundo conhecimento do que pode e o que não pode acontecer com eles, então, dentro desse conhecimento, eles não ligam, sabem que só vai ser acompanhado pelos doutores, então, são como vítimas, então, você maior de idade, consumir bebida alcoólica, fazer uso de narguile, se atentar a não fazê-lo com menores de idade, pois você pode estar incumbido no crime de corrupção de menores, então, ressalto que você maior de idade, evite de estar consumindo bebida alcoólica, que estão participando de festas, onde se encontram menores de idade, acompanhados dos responsáveis. Sargento, os dois, que são maiores, qual o procedimento em relação a eles? É, foram encaminhados ao CISC, né, a delegacia de Ponte Lacerda, para as providências que a delegada julgar necessário, ou seja, provavelmente, vai ser enquadrado a corrupção menor de entregar bebida alcoólica a menores de idade. Sargento, no local, não foi encontrado o entorpecente, mas, possivelmente, eles fizeram uso nesta madrugada também? É bem provável, né, pela quantidade de latas de cerveja no local, o uso de narguile, vem sempre acompanhado de algum entorpecente ilícito, né, mas, no momento da abordagem, não foi encontrado nenhum ilícito nesse sentido de drogas, e sim só narguile e bebida alcoólica, cerveja. Sargento, a princípio foi repassado que a residência estava abandonada? É, ao chegar no local lá, a casa é bem característica de uma casa abandonada, né, é uma residência que está com placa de vendas, e, provavelmente, eles, verificando que não tinha ninguém morado na casa, adentraram e fizeram a festa lá dentro. Mas, esse aí é um fato que pode ser checado posteriormente para verificar se realmente ela está abandonada, se está só fechada para a venda, ou se eles realmente moram lá. Segundo ele, ele alega que ele trabalhava numa firma e o patrão dele que alugava a casa. Mas, isso aí vai ser verificado posteriormente se realmente procede ou se eles invadiram a casa. O antecedente criminal, qual crime ele já respondeu o maior? Segundo ele, ele é daqui oriundo aqui de Comodoro e foi até o estado vizinho aqui, Rondônia, e praticou um crime de roubo, 157.